Olá querido internauta, que bom ter você no nosso canal. Estamos de volta trazendo as últimas e principais notícias que repercutiram nas últimas horas. Mas antes de te contar todos os detalhes, por favor deixe seu like para apoiar nosso canal. No último sábado, dia 18 do 5, morreu o cantor sertanejo Guilherme Leon em um acidente de carro na rodovia Raposo Tavares, em Mairinque, São Paulo. Ele voltava de Goiânia, Goiás, depois de assinar o seu primeiro contrato com uma gravadora. A Secretaria de Estado de Segurança Pública afirmou que ele foi socorrido e levado para uma unidade de pronto atendimento da cidade, mas não resistiu. Ele estava acompanhado de sua esposa que sofreu apenas ferimentos leves. O responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro, mas foi preso pela polícia civil. Ele se defendeu dizendo que saiu do local da ocorrência, pois precisava de atendimento médico. Ele admitiu que ingeriu bebida alcoólica e vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo o produtor musical Cristiano Kausner, o sonho de Guilherme Leon era gravar uma música em Goiânia. Na última quarta-feira foi a primeira vez que ele pisou em um estúdio para gravar. No dia seguinte, o cantor fez a gravação de um videoclipe na cidade, mas acabou sofrendo um acidente na volta de Goiânia. Por ora são essas as últimas notícias. Te espero no próximo vídeo. Até mais!